Vamos começar pela primeira notícia então, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá! Os melhores jogos de Nintendo Switch lançados em 2023. Ano de grandes jogos para console, desde franquias da própria Nintendo até sucessos independentes. Matéria do Newton Kleiner, lá do Adrenaline, que eu peguei essa matéria lá deles. O ano de 2023 está chegando ao fim, o que significa também uma quantidade de lançamentos de games diminui e já é possível fazer um balanço do período. Atendendo aos pedidos do algoritmo, exatamente. Essa porcaria desse YouTube que a gente tem que cumprir as regras aqui. No caso do Nintendo Switch, são muitos os motivos da fabricante japonesa comemorar. O console segue com altas vendas, mesmo sendo próximo do fim do ciclo. E esse ano marcou alguns dos títulos mais elogiados da plataforma. A seguir apresentamos em ordem cronológica alguns dos melhores jogos de Switch lançados em 2023. Sem levar em conta só exclusivos, mas também indies e títulos third parties de todos os gêneros. A seleção tem por base análises e o agregador Metacritic. Meus queridos, minhas queridas. Não citamos expansões, mas remasterizações e jogos que só saíram agora na plataforma que estão na lista. Além disso, no momento desta publicação, Star Ocean, The Second Story R e o remake de Super Mario RPG ainda não saíram. E portanto não integram a seleção. O que pode mudar a recepção de ambos, caso seja muito positiva. Meus queridos e minhas queridas. Deixa eu só mandar mais uma mensagem aqui. Vamos lá, gente, para a gente poder acompanhar e ficar por dentro de tudo. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Vamos lá, gente. Vamos seguindo aqui para a gente ver todas as informações aqui importantes, para não faltar absolutamente nada. Vamos seguindo aqui com a lista dos jogos. Aliás, digam para mim aí no chat o que vocês acharam desses lançamentos do Switch nesse ano, para a gente ficar por dentro de tudo. Persona 4 Golden, de 19 de janeiro de 2023. Vamos acompanhar aí para todo mundo ficar por dentro de tudo. Originalmente lançado para portáteis da Sony, Persona 4 Golden é a velha mistura de aventura e narrativa da franquia, com o protagonista e seus amigos se deparando com misteriosos homicídios pela cidade. A nova versão traz melhoramentos gráficos, nível de dificuldade e opções mais dinâmicos para salvar, além de permitir a escolha entre vozes japonesas e americanas. Fire Emblem Engage, de 20 de janeiro de 2023, um dos primeiros exclusivos para a Switch no ano. Fire Emblem Engage, de respeito à tradição da longa franquia, ao mesmo tempo em que apresenta novos elementos, meus queridos e minhas queridas. O título traz uma nova história com ares épicos no reino de Somiel, unindo heróis dos jogos antigos e o tradicional sistema de batalha por turnos. Por outro lado, há um novo personagem chamado Alear e o sistema Engage, que deixa os combates mais interessantes. Lembrando que quem vira membro do canal pode ganhar o livro Internet Heroes, meus queridos e minhas queridas. E nós temos também códigos de games para vocês receberem, meus queridos. Theatron Hinn Final Bar Lime, lançado no dia 1º de fevereiro de 2023. Esse jogo, o ritmo de Final Fantasy, é indicado tanto para fãs da franquia de RPG, quanto deste gênero. Ao todo, são 385 faixas de 46 jogos diferentes, incluindo remakes e spin-offs disponíveis para jogar e com DLCs ainda em fase de lançamento. Pela abordagem original de um tema tão querido, o título foi bem recebido pela crítica e teve vendas especialmente boas no Japão, meus queridos e minhas queridas. Metroid Prime Remastered, em 8 de fevereiro de 2023. Vamos acompanhar aqui. A remasterização da aventura de Samus Aran em primeira pessoa, lançada originalmente no Gamecube, foi anunciado e lançado no mesmo dia. O núcleo de Metroid Prime Remastered permanece o mesmo, mas o som e a imagem foram melhorados para o console, o que permite ainda o uso de controles analógicos duplos, mais opções de dificuldade e alguns bônus para fãs, meus queridos e minhas queridas. Kirby's Return to Dream Land Deluxe, data de lançamento de 24 de fevereiro de 2023, meus queridos e minhas queridas. Esse divertido jogo de plataforma de 1 a 4 jogadores também é uma remasterização de outro título, desta vez para o Nintendo Wii. Kirby's Return to Dream Land Deluxe cumpre as expectativas de divertimento, apostando no visual colorido da série e na criatividade da jogabilidade envolvendo o protagonista, meus queridos e minhas queridas. Octopath Traveler 2, data de lançamento dia 24 de fevereiro de 2023. A sequência do primeiro Octopath Traveler mantém a estrutura original. Você acompanha a história de oito personagens, cada um com uma origem e uma classe próprias, com missões e objetivos diferentes. Os visuais em HD 2D estão ainda mais deslumbrantes e boa parte das mecânicas de batalha retornam, tornando ele um GRPD, publicado pela Square Enix, bastante indicado para fãs do gênero. O título superou a marca de 1 milhão de unidades vendidas, meus queridos e minhas queridas. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, dia 12 de maio de 2023. Provavelmente aí, se não for Baldur's Gate 3, esse deve ser o jogo... Opa, errado aqui. Esse deve ser o jogo do ano, meus queridos e minhas queridas, para todo mundo ficar por dentro de tudo e não perder absolutamente nada. Vamos curtindo e vamos compartilhando, vamos curtindo e vamos compartilhando, vamos curtindo e vamos compartilhando para todo mundo ficar por dentro de tudo. Meus queridos e minhas queridas, vamos seguindo aqui rapidão. Vamos lá, meus queridos. 12 de maio de 2023, chegou o Zeldinha. E aí é o seguinte, Tears of Dragon dispensa maiores apresentações. Um dos jogos mais esperados e mais premiados do ano, atingiu as expectativas da grande maioria dos jogadores, sendo uma experiência aprimorada da base estabelecida em Breath of the Wild. Aqui as mecânicas de construção e física personalizam ainda mais a aventura e premiam a criatividade do jogador. Em poucos meses ele já é um dos games mais vendidos no console. The Case of the Golden Idol, da data de lançamento de 25 de maio de 2023. Olha só, fãs de jogos de lógica e quebra-cabeças ganharam em 2023 a opção de The Case of the Golden Idol no Nintendo Switch. Esse título coloca você na pele de um detetive que precisa resolver as mortes misteriosas a partir da análise de suspeitos e evidências com a narrativa e elementos de jogabilidade que prendem a sua atenção até o fim. Story of Seasons, A Wonderful Life, de 27 de junho de 2023. Joguinho tipo fazendinha. Story of Seasons, Wonderful Life é um remake de um dos títulos de maior sucesso de vida da fazenda. Até pouco atrás era conhecido como Harvest Moon, era justamente o Harvest Moon. Aqui você precisa fazer uma fazenda prosperar na região de Forgotten Valley, cultivando também amizades além de plantações e criações de animais. Os gráficos foram totalmente modernizados e a jogabilidade está aprimorada, trazendo uma experiência de tranquilidade que só esse gênero consegue. Pikmin 4, de 21 de julho de 2023. A franquia da Nintendo sobre explorar um território desconhecido, com um exército de pequenas criaturas coloridas e está de volta no mesmo grau de diversão de sempre. Em Pikmin 4, além das mecânicas tradicionais e o constante uso de estratégia nos desafios, as missões envolvendo a brigada de resgate e o mascote Otoshin adicionam elementos novos ao jogo. Um grande sucesso indie, provavelmente maior do ano, Vampire Survivors, que tem a participação do Glauber Kotak, de 17 de agosto de 2023. Vampire Survivors, um dos jogos de independente de maior sucesso do ano passado, chegou ao Switch em 2023 com todos os seus elementos originais, da proposta simples até a fórmula perigosamente viciante. Vampire Survivors recebeu atualizações constantes, com novos mapas e itens, com você na pele de aventureiros que devem sobreviver a hordas inimigas, nenhum deles sendo vampiros, com melhorias constantes nos equipamentos. Red Dead Redemption, chegou no dia 17 de agosto de 2023 ao Switch, clássico é clássico, o primeiro Red Dead Redemption fez história nos consoles em 2010, chegando em um port melhorado para o Switch, com direito a conteúdos da expansão Undead Nightmare e da edição Game of the Year. Apesar de não ser uma reformulação radical, o título tem um bom desempenho no Switch e permite que novos e velhos jogadores curtam a jornada de John Marston no fim do período do Velho Oeste. Blasphemous 2, que chegou no dia 24 de agosto de 2023, meu irmão gostou muito desse jogo. Blasphemous 2 é o exemplo de continuação que respeita o que deu certo no original, ousando mais em alguns elementos, meus queridos e minhas queridas, para que todos fiquem por dentro de todas as novidades, gente. Vamos lá acompanhando para a gente ficar por dentro de tudo. Apesar de manter a mesma base do game anterior, o jogo evoluiu em quase todos os aspectos. Os gráficos estão levemente melhores e a jogabilidade é mais complexa, com seleção de armas e mais liberdade nos cenários. Novamente na pele do penitente, aqui o jogador encara criaturas horrendas com referências religiosas nesse título de Soulslike 2D. Qual que é o jogo de Switch que vocês mais gostaram nesse ano, gente? Digam nos comentários, mandem um superchat se vocês puderem ajudar a nossa live. Meus queridos e minhas queridas, vão seguindo aqui. Se você não estiver assistindo ao vivo, você pode ajudar, lembrando, no nosso Pix, no Recurso Valeu Demais ou se tornando membro no canal em três categorias distintas. A gente precisa muito da ajuda de vocês para manter as atividades do Drops de Jogos, tanto no nosso canal no YouTube, quanto no nosso site de Hard News, que muitos de vocês acompanham pelo Google, acompanham em outras plataformas, ou no portal UI, que é do jornal O Estado de Minas, meus queridos e minhas queridas. The Make of Karateka, de 29 de agosto de 2023, meus queridos e minhas queridas. Talvez o título mais diferente dessa lista, The Make of Karateka, é uma espécie de museu em forma de jogo. Ele homenageia o clássico Karateka lançado em 1984 por George Jordan Meschner, que anos depois faria o primeiro Prince of Persia. A coletânea traz um documentário interativo com entrevistas, artes conceituais e curiosidades do título original, além de mais uma versão do jogo em diferentes plataformas. Outros pacotes devem ser lançados pela Digital Eclipse, que foi adquirida pela Atari. E tem o grande Sea of Stars, de 29 de agosto de 2023. Sea of Stars é uma grande homenagem em forma de jogo, com um estilo de RPG retrô, que lembra grandes sagas de gerações passadas. Aqui você controla dois guerreiros treinados para salvar o mundo de uma ameaça que estava dormente, encontrando vários aliados e inimigos pelo caminho. Com um sistema de batalha criativo e cenários bem construídos, o jogo do estúdio de The Messenger teve uma recepção mista, mas faz bem o trabalho de recriar o ambiente de jogos do gênero. O F-099, lançado em 14 de setembro de 2023, olha só para os retro gamers. Lançado de forma surpreendente no Nintendo Switch Online, sem custos adicionais, F-099 não é a sequência da franquia sonhada pelos fãs, mas traz intensidade e diversões das corridas. Em título de formato Battle Royale, coloca 99 corredores em uma mesma pista, disputando espaço e colidindo contra adversários, até que apenas um jogador sobre com o carro intacto. Super Mario Bros. Wonder, de 20 de outubro de 2023. O primeiro sem o... Sem o... O cara que fazia a voz do Mario, gente. O Charles Martinet. Mais recente aventura 2D, da franquia mais famosa da Nintendo, do Super Mario Bros. Wonder, repete a fórmula básica da saga, ao mesmo tempo que introduz novos elementos nas fases em progressão horizontal. Além do visual criativo, o título tem novos power-ups, com destaque para o elefante, e uma seleção de personagens com frescor da série, que se refletiu no sucesso das vendas. David the Diver. Data de lançamento, dia 26 de outubro de 2023. Um dos grandes sucessos independentes do ano. David the Diver conquistou públicos diversos por sua proposta ampla e divertida. O título combina elementos de RPG e gerenciamento de um restaurante, além de ações de exploração e pesca, a narrativa leve e cheia de humor, e o visual interessante e a variedade de criaturas e conteúdos, fazem com que ele seja uma diversão casual, de longa duração e muito divertimento. E aí, qual deles é o seu favorito? Pergunta lá o Adrenaline. E eu pergunto para vocês também, gente. O que vocês gostaram de jogar esse ano? Digam aí nos chats. Eu vou mostrar alguns trailers também, que é bem legal para a gente relembrar o ano. e também para a gente responder a jossa do algoritmo, meus queridos e minhas queridas. Deem só um minutinho. Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidão. E a gente vai seguindo aqui para todo mundo acompanhar. Ai, ai. Vou curtindo e vou compartilhando. Vou curtindo e vou compartilhando para todo mundo. Vão curtindo e vou compartilhando, gente. Vão curtindo e vou compartilhando. Vamos bater 10 likes. . 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 Vão curtindo e vão compartilhando Ó Ricardo, boa noite Pedro Viu que essa semana lança o remake do Super Mario RPG Pra Switch, já saiu né Super Mario RPG Não, não saiu não, é dia 17 17 de novembro sai Vão curtindo e vão compartilhando Vão compartilhando Vão compartilhando Vão compartilhando Vão compartilhando Obrigado.